Tribo da periferia, preço do ouro, é o rap de Brasília invadindo a cena, vamos ver como ficou esse som e esse clipe e no final do vídeo você já sabe, a gente troca aquela ideia rápida, beleza? Fone no ouvido, play. Vamos lá! E o que cresce um dia muda, cresci no solo desse agreste, sou aquele que já trocou uma bike numa bermuda O que cê almeja é seu maior tesouro, e eu não desejo um castelo de prado Quero uma livre, um duradouro, prefiro morrer de graça que viver sem graça, cheio de ouro Se eu não descer na BM blindada, passar na casa 2 horas mais tarde Apreciar um critical danada, o pôr do sol é gratuito, méritos à parte 30% no copo de isopor, os amigos de furador e eu com a vida pra ganhar Tempo passou e os canalha nem se ligou, mas olha que tudo mudou e meu dinheiro eu vou gastar Let's go! Faço como eu quero Faço como eu quero Despeço e impuro Despeço e impuro Zero vezes zero Sete, sete, sete Ouro compra ouro Say Wi-Fi, let's go! Ouro compra ouro, prata compra prata Bonzi compra bronze, nada compra nada Ouro compra ouro, prata compra prata Bonzi compra bronze, nada compra nada Eu plantei meu Nike nesse salo fértil Colhi as plaques e os panos da Gucci Entra na frente, sente o meu projétil que o ego é cego e a quebradinha não é putifruti O tempo passa, eu já sei que tudo muda e eu tô pronto pra essa vida de rei Vou na BMW, fumei, já conquistei meu valor, deixo o ouro derreter E ainda tá longe do fim, muita lombra pra gastar, pilanta, papa, capim Mas hoje o sol já raiou e ela tá doida pra vim e eu tô pronto pro show Então let's go! Faço como eu quero Faço como eu quero Despenso e impuro Zero vezes zero Sete, sete, sete Ouro compra ouro Say Wi-Fi, let's go! Ouro compra ouro, prata compra prata Bonzi compra bronze, nada compra nada Ouro compra ouro, prata compra prata Bonzi compra bronze, nada compra nada Então tá aí mano, tribo da periferia Preço do ouro, tá postado aqui no canal do tribo da periferia E quem estava na voz? Eles, né mano? Duke, Jay e Luke Em alguns momentos eu me desliguei um pouco da letra ali Porque eu tava meio vidrado ali no que o clipe queria mostrar Pra nós também, né? Mas a gente viu ali, né? Que eles trouxeram pra nós muito o lance do ouro, né mano? Muito ouro, né? Porque o ouro simboliza a nobreza, né mano? Eu tenho certeza que seu professor, sua professora de história Já falou isso muitas vezes nas aulas de história, né mano? Que o ouro simboliza muito a nobreza Por isso a coroa de ouro, né? E sempre tem essa relação do ouro com a nobreza E eu acho que a visão do clipe é essa, né mano? É mostrar o quanto o ouro move as pessoas, né mano? E move as pessoas não só pelo seu valor financeiro Um grama do ouro é caríssimo, né mano? O ouro vale muita grana Mas por esse lance também de simbolizar a nobreza, né mano? As pessoas têm essa necessidade não de ser só rico, né mano? Mas de ser um nobre, né mano? Não é o meu caso, mano Eu queria ser um rico anônimo Só de ser rico eu já tava feliz Eu não queria ser um nobre E nem ser um famoso, não, mano Eu queria ser um rico anônimo Mas a maioria das pessoas que já são ricas Às vezes tem a necessidade, né? De serem nobres também Aquela relação do ouro com a nobreza Mas enfim, né mano? Na vida é isso Correr atrás do ouro, né mano? Eu tô correndo atrás do ouro, né? Não vou ser um hipócrita dizendo que não, né? Eu quero uma graninha, né mano? Eu quero ouro Eu quero uma graninha, né? Eu quero viver bem O conforto pra família E tem muitos que já estão ricos Como eu disse anteriormente Mas estão correndo atrás do ouro Pela nobreza, né? Quantos caras que já são milionários ricos E entram na política, né? Eles entram na política Não é pra ajudar o povo porcaria nenhuma E ainda falam Ah, mas eu já tenho dinheiro Eu não tô entrando na política pelo dinheiro Eu quero ajudar o povo Não é Eles estão entrando na política pela nobreza Pelo status, entendeu? Mas no meu caso Eu quero o ouro pela grana, né mano? E tô correndo atrás E aí que tá, né mano? Eu acho que mais ou menos Essa é a visão do clipe, né? Como você está correndo atrás do ouro, né? Porque tem gente correndo atrás do ouro De diversas formas, né mano? Tem gente correndo atrás do ouro Trabalhando Que é o meu caso, né mano? Aí a gente vai ter que ralar um bocado, né? Tem gente que corre atrás do ouro Trapaceando Roubando Outros negociando Mas enfim, mano Todo mundo tá correndo atrás do ouro E como eu disse A hipocrisia é dizer Que a gente não quer um ouro Não quer uma condição Até as religiões falam em prosperar, né? Algumas denominações Você tem que prosperar O que é prosperar? É grana, mano Então tá todo mundo Correndo atrás do ouro Mas o importante É correr Pelo certo, mano Não é pecado Correr atrás do ouro Pecado é correr atrás do ouro Da forma errada Correr atrás do ouro Da forma certa Correndo pelo certo Eu acredito que sim Que Deus Pode nos abençoar sim, beleza? Desde que corremos Pelo certo, beleza? Então tá aí, né mano? Não sei se eu viajei Nas ideias aqui Mas eu acho que essa é a visão Que passaram pra nós, beleza? Que Deus abençoe o Duke Jay Que Deus abençoe o Luke Que Deus abençoe todos os envolvidos Nesse projeto E me siga lá no Instagram Dá essa moral pro Julião Me ajuda a chegar a 10 mil seguidores lá, mano Porque tá difícil, mano E tá longe, viu? Dá essa moral pro Julião no Instagram, beleza? Estamos juntos Um abraço É nóis